Olá, boa noite. Inflação aumenta o preço dos produtos de Páscoa. Comércio projeta queda nas vendas de ovos de chocolate este ano. Começa a ser normalizada a distribuição de remédios nos postos de saúde de Porto Alegre. O troco sumiu. Com baixa circulação de moedas, lojistas têm dificuldade na hora de devolver dinheiro aos consumidores. E a região de Santa Maria recebe gravações de um filme italiano sobre a saga dos imigrantes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Páscoa mais cara. A data se aproxima e os tradicionais ovos de chocolate podem ficar de lado desta vez. A indústria até está conseguindo amenizar a queda nas vendas com a diminuição do tamanho dos ovos. Mas não deve atingir a comercialização do ano passado. Quem explica melhor é a TV Fevale. Os corredores dos supermercados ainda estão vazios. E a expectativa é de que continue assim até a chegada da Páscoa. Os supermercados projetam a queda nas vendas de 7% em relação ao ano passado. Para atrair o consumidor, promoções e diferentes formas de pagamento estão sendo oferecidas. Mas mesmo assim, as pessoas já estão começando a escolher outros presentes. Por uma coisa mais barata, né? Que esteja mais em conta, porque no valor do chocolate não dá, né? Quem sabe, uma caixa de bombom, outra é o bejeto, né? Que seja mais barato. Os ovos estão cada vez menores e o valor ainda maior. Se não fosse a diminuição no tamanho do produto, o aumento chegaria a 30% em relação à Páscoa do ano passado. De acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados, esta será a Páscoa da caixa de bombom e das barras de chocolate. Isso não significa que estes doces também não sofreram aumento no preço. As caixas de bombom tiveram acréscimo de 8,3%. E os chocolates em barra aumentaram 12% do valor. Ao todo, nesta Páscoa, a previsão do aumento nos valores dos chocolates pode chegar a 16%. Mas não são apenas os doces que estão mais caros. O preço dos pescados elevou em 11,5% em relação a 2015. Por ser um item que faz parte da tradição na Semana Santa, as peixarias continuam com grandes expectativas de vendas. O nosso preço está dentro da expectativa da economia. Que ele, na realidade, mantém-se o preço, só deu a elevada de preço da inflação. Para economizar nesta Páscoa, além de pesquisar, é importante ficar atento às dicas de especialistas. E a principal delas é a boa e velha pechincha. Os produtos que estão mais caros são aqueles tipicamente de Páscoa, como o ovo de chocolate e os coelhinhos de chocolate. Então tentar combinar, colocar bombons, barras de chocolate e colocar, de repente, alguns ovos e coelhinhos mais para fazer uma composição. Lançada neste fim de semana a Feira do Peixe de Porto Alegre. A cerimônia foi realizada na colônia de pescadores da Ilha da Pintada. A feira ocorre de 22 a 25 de março, no Largo Glênio Pérez, centro da capital. Serão instaladas bancas com pescado, peixes vivos e alimentos prontos. O evento também acontece nos bairros Restinga e Belém Novo, que vão montar bancas locais. A expectativa da Prefeitura é superar as 366 toneladas vendidas no ano passado. Trocas, devoluções, reembolso. Você tem direito a reclamar de produtos e serviços, mas é preciso levar em consideração alguns detalhes. Como amanhã é o Dia Mundial do Consumidor, a TV Unicinos foi atrás de informações para orientar sobre o que e como fazer na hora de cobrar justiça nas relações de compra. Você costuma ir atrás dos seus direitos ou prefere não se incomodar? Matheus fica com a primeira opção. Desde 2007, ele já soma 14 reivindicações junto à justiça. Eu falei assim, chega, eu não vou mais deixar passar nenhuma injustiça, eu vou fazer valer meus direitos e de lá para cá realmente não deixo passar nenhuma. Eu quero que as empresas me respeitem e quero que elas tenham esse exemplo para que elas respeitem também as outras pessoas. As operadoras de telefonia estão entre as principais queixas de Matheus. Já foram oito no total. E foi justamente uma cobrança indevida de pacotes de serviços para o celular que levou o Tiago a procurar o PROCON pela primeira vez. Mas não é por esse valor que eu vim, né? É mais porque é um abuso eles fazerem esse tipo de coisas. Matheus e Tiago não estão sozinhos. Para se ter uma ideia, a telefonia liderou a lista de reclamações em 2015 em todos os PROCONs do país. De acordo com um levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Um problema com uma operadora já fez Célia parar no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A gente se sente humilhado quando acontece isso aí. A gente não é nada. E cada vez mais eles estão pisando em cima da gente, né? Então a gente tem que revidar. Mostrar que está vivo ainda. Procura ainda existir, ver se existe justiça. E existe. O Código de Defesa do Consumidor, criado há 25 anos, abrange uma variedade de assuntos do dia a dia. E serve como uma ferramenta fundamental para fazer valer os direitos. Embora o consumidor tenha direitos garantidos, há também deveres a cumprir. Antes de comprar qualquer bem ou contratar um serviço, é preciso estar informado sobre as reais condições do que foi oferecido, utilizar corretamente o que foi adquirido, além de estar atento aos termos do contrato assinado. Então muitas vezes quem está vendendo aquele serviço, ele vai falar a parte boa do contrato, né? Então o consumidor tem que questionar também. Olha, esse contrato pode gerar uma multa de fidelidade. Se eu quiser cancelar, como é que eu faço? Se no meio desse procedimento ali, ah, eu não gostar do serviço, eu vou ter essa multa de rescisão, eu vou ser obrigado a pagar. Com esse cuidado, é possível tomar uma decisão mais consciente na hora da compra. E se surgir um problema, a orientação é tentar resolver junto ao fornecedor de produtos e serviços, sem esquecer dos prazos de reclamação. Trinta dias para produtos ou serviços não duráveis e noventa dias para os produtos ou serviços duráveis. Caso não seja o suficiente, o consumidor deve procurar a unidade mais próxima do PROCON. As moedas estão circulando pouco. Em Porto Alegre, comerciantes enfrentam dificuldades para dar troco aos consumidores. E nós fomos às ruas conferir essa realidade. O sumiço das moedas tem um motivo. É que muitas vezes o consumidor deixa a moeda de lado em casa ou adere ao cofrinho. Veja só. Produtos com preços quebrados nos centavos. Mercadorias que custam pouco mesmo. E na hora de pagar, só aparecem notas de alto valor. O mercado sofre para dar o troco, porque as moedas vão, mas não voltam com o consumidor. A gente tem que às vezes arranjar formas de dar, tem que arrendar troco, arrendar para baixo geralmente, bala, tem que ser criativo às vezes. A gente às vezes tem que dar um pequeno desconto para poder, para não ficar devendo nada. Esta rede de fast food já incentivava a doação do troco em moedas para entidades. Agora está com uma promoção. Se o cliente trouxer 50 reais em moedas, troca pelo mesmo valor em dinheiro de papel e ainda sai com um sanduíche de graça. É que o comerciante dá seu jeito para devolver o troco. Promoção, desconto ou até outro produto. Acontece balinha, chiclete, ou não tem, né? Ou simplesmente não tem. Não tem dois centavos, não tem cinco. A gente tem que estar prevenido, né? A obrigação de ter o troco é nossa, né? Mas como não é uma obrigação para o consumidor fazer a moeda circular, carregar moedas? Nunca. Lá na minha casa eu tenho o hábito de guardar, né? Tenho alguns netinhos e por cultura já, né? Aconselho eles a guardar as moedinhas para economizar. Bota ali dentro do cofrinho, põe quando precisa, tira aí. Vai na venda e compra. Tinha no cofrinho, 75. Economizar, poupar são hábitos, inclusive, bastante saudáveis. Mas toda vez que a pessoa coloca uma moeda no cofrinho, ela está gerando um custo. Para reduzir os próprios gastos, o Banco Central está repondo menos moedas no mercado. Em 2013, a Casa da Moeda produziu 2 bilhões de novas unidades. No ano passado, só 30% disso. Hoje existem no mercado 116 unidades de moedas por habitante. Isso corresponderia a R$ 29,13 em moedas para cada um dos brasileiros. E aí está o paradoxo. As moedas somem. Mas a maior parte dos cidadãos declara que facilita o troco, usa as moedas em pagamentos, ou seja, não guarda. Podendo desfachar, eu estou desfachando. Nunca guardei moedas. Nem posso guardar nepe, não me sobra. Não sobra. Não sobra. A cesta básica de Porto Alegre subiu 1,9% em janeiro, na comparação com dezembro, somando R$ 432,64. O valor representa 56% do salário mínimo. Conforme levantamento do Diese, a alta foi puxada principalmente pelos preços do açúcar, leite, óleo e feijão. No sentido oposto, o preço da batata foi o que registrou a maior queda no período. A última semana do verão começa com noites de temperatura amena e dias com calor típico da estação. Na capital, sol entre poucas nuvens e temperatura máxima de 30 graus. Em Novo Hamburgo, o calor ainda será um pouco mais intenso, máxima de 32 graus. Para quem está no litoral norte, o clima fica mais ameno. Em Tramandaí, os termômetros variam entre 21 e 28 graus. E assista daqui a pouco a saga da colonização italiana na região central do estado. E logo após o intervalo, distribuição de remédios começa a ser normalizada nos postos de saúde da capital. A gente mostra em instantes. Sol entre nuvens e calor em toda a região central do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, a máxima amanhã fica em 32 graus. Os termômetros marcam até 31 graus em Santa Maria. E em Cachoeira do Sul, a temperatura varia entre 19 e 30 graus. Foi adiada mais uma vez a volta às aulas no Colégio Protássio Alves, em Porto Alegre. O ano letivo deveria ter iniciado hoje, com duas semanas de atraso. Mas o recomeço foi transferido para segunda-feira da semana que vem. É que o Colégio Estadual ainda não conseguiu consertar todos os estragos provocados pelo temporal do fim de janeiro. A chuva da semana passada atrasou as obras. Metade do telhado ainda aguarda reparos. E salas de aula também devem passar por reforma. Ainda não está totalmente normalizada a entrega de medicamentos nos postos de saúde da capital. Depois que a Justiça suspendeu a portaria do Conselho Regional de Enfermagem, que autorizava apenas farmacêuticos a entregar medicação, os enfermeiros voltaram a exercer essa função. Enquanto a portaria esteve em vigor, muitos pacientes ficaram sem receber remédios, o que causou transtornos para quem procurou as unidades de saúde nas últimas semanas. Na unidade de saúde Coab Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre, a cadeira está vazia porque os enfermeiros pediram para não aparecer na reportagem. Mas hoje os profissionais voltaram a atender o dispensário de medicamentos, como determinou o Aliminar da Justiça da semana passada. Desde a proibição da atividade pelo Conselho da Categoria, o Corém, os usuários precisavam se deslocar até uma farmácia distrital. A gente tinha que pegar ônibus, né, gastar passagem. Às vezes a gente nem tem condições de gastar passagem para buscar um remédio. E aqui tendo é mais fácil, né? Mas nem todos os remédios voltam a ser distribuídos. Os antimicrobianos, em geral chamados pela população de antibióticos, foram recolhidos dos dispensários. Conforme a decisão o Aliminar, assim como os medicamentos controlados e antirretrovirais, a população só terá acesso a eles nas 10 farmácias distritais de Porto Alegre, onde há farmacêuticos. Pela manhã, os profissionais de enfermagem de 20 postos ainda não tinham voltado a entregar medicamentos. Além da instrução às coordenadorias, agora a Secretaria de Saúde está oficiando os funcionários sobre a segurança jurídica para o retorno. As pessoas podem estar muito seguras. Nós estamos buscando, enquanto município, todos os nossos informativos serem de formas oficiais para dar essa garantia, né? Então, não estamos fazendo isso meramente por um comunicado verbal. Nós estamos escrevendo, o secretário está assinando, está dando essa garantia a nossos trabalhadores. O Corém instruiu os profissionais a cumprirem a Aliminar, ou seja, a somente entregar medicamentos. No caso de qualquer dúvida de interpretação da receita, eles devem indicar a farmácia distrital. O Conselho vai tentar derrubar a Aliminar. O ato da dispensação tem que ter um profissional com habilitação específica, liberando o profissional da enfermagem, que hoje está sendo desviado da sua tarefa, para fazer a sua atividade de fim. Falta 400 profissionais da enfermagem, hoje no município de Porto Alegre, esses profissionais têm que se fazer em atividade de enfermagem, vacinas, curativos, visita domiciliar, participar de grupos. Então, esse profissional qualificado, hoje está sendo desviado para fazer o ato da dispensação de medicamentos. Empresas de artesanato, estética, turismo, marketing e alimentação podem participar, a partir de hoje, do programa Empreender. A iniciativa reúne empresários de um mesmo segmento que definem demandas comuns e, com o apoio de um consultor, buscam soluções de forma coletiva. Quem coordena o projeto é a Associação das Empresas de Pequeno Porte da região Nordeste do Estado. Os municípios de Caxias do Sul, Vacaria, Farroupilha, Lagiado, Santiago e Pelotas estão contemplados e vão receber apoio para criar novos núcleos num prazo de 18 meses. E agora a gente fala de criatividade, porque ela também é uma importante aliada no combate ao Aedes aegypti. Quer um exemplo? Um gaúcho acaba de inventar um vaso que impede o acúmulo de água e, assim, evita a proliferação do mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ideia de criar um vaso de planta anti-mosquito e ecológico é desse aposentado. Compacto, o recipiente não dá vez para o Aedes se proliferar. Nem por isso folhagens e flores ficam sem água. O seu Clóvis pensou num submarino para desenvolver esse protótipo que não tem prato. Na verdade, aqui na base do vaso, o que há é uma espécie de escotilha. Né, seu Clóvis? Explica para nós como é que, então, funciona. Você vai colocar água? Tudo bem. Eu vou colocar água aqui e vocês vão ver que essa água vai sair pelo orifício aqui, que é uma espécie de um ladrão. Todo o excesso da água sai por aqui. O excesso de água está saindo aqui nesse buraquinho. Agora, realmente, com esse vaso aqui, não tem como o mosquito chegar perto ou tentar colocar os seus ovos na água? Não tem porque tem esse medidor aqui, que ao mesmo tempo é uma tampinha. Ele fecha o orifício. Então, não tem. E aqui em cima também não tem porque tem a planta, tem a terra. O protótipo foi patenteado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Agora, o inventor espera interessados para fabricar o vaso com material e tamanho variados. Instalado o novo transmissor da FM Cultura 107.7. Com isso, a Rádio Pública do Estado ampliou a abrangência e melhorou a qualidade do som. O equipamento antigo, que operava desde 2013, foi substituído após apresentar problemas. Os 30 mil reais gastos na troca foram repassados pela Empresa Brasileira de Comunicação, como parte de valores devidos pela IBC, a Fundação Piratini. No oeste do Estado, amanhã, os termômetros passam dos 30 graus, apesar das nuvens cobrirem o sol eventualmente. Em Uruguaiana, mínima de 20 e máxima de 31. Em São Borja, a temperatura varia entre 20 e 32 graus. Já em Alegrete, os termômetros chegam a marcar 31 graus. E assista depois do intervalo. italianos gravam em Santa Maria um filme sobre a saga da colonização na região central do Estado. Nós já voltamos. Na região da Campanha, poucas nuvens cobrindo o sol e temperaturas em elevação ao longo do dia. Em Bagé, a máxima chega a 30 graus. Pelotas terá sol entre nuvens, com mínima de 18 e máxima de 29. No litoral sul, as condições são as mesmas. Em Rio Grande, os termômetros variam entre 20 e 28 graus. Na sexta-feira, um taxista de Porto Alegre foi suspenso preventivamente pela empresa pública de transporte e circulação, após ser preso em flagrante por tráfico de cocaína. Foi aberto um processo administrativo e o permissionário do serviço pode ter a licença cassada. Infelizmente, não se trata de um caso isolado. Desde o início de 2015, quando a EPTC começou a fazer um pente fino nos antecedentes criminais dos motoristas, mais de 70 profissionais perderam o direito de conduzir táxis na capital. A reavaliação dos cadastros dos motoristas é uma ação da EPTC para melhorar o serviço na capital. Após a chegada do Uber e do envolvimento de taxistas em crimes, a população passou a questionar a segurança no uso de táxis. É sempre uma sorte de pegar um taxista bom. Eu procuro sempre as pessoas que eu conheço para andar de táxi. Até janeiro, eram consultados somente os cadastros dos taxistas que renovassem a licença, que tem validade de um ano. Agora, todos passam pela avaliação de dados. Motoristas, alvo de investigações policiais, não têm mais permissão para o trabalho. Das mais de 10 mil licenças para motoristas de táxi em Porto Alegre, 2 mil foram revisadas e 73 suspensas de acordo com a EPTC. Além disso, 200 permissionários estão em processo de cassação. Esse pente fino será permanente. Nós temos, a partir de setembro do ano passado, a gente conseguiu assinar um convênio com a Secretaria de Segurança do Estado que nos concedeu acesso a consultas integradas. Isso tem dado um resultado bastante positivo e até, na minha opinião, com índices muito elevados de pessoas que foram reprovadas. O sindicato dos taxistas apoia a reavaliação dos profissionais, mas considera que há problemas no atendimento da EPTC, uma vez que bons motoristas estão encontrando dificuldades na renovação do carteirão, documento obrigatório para a condução do veículo. Nós não somos contra a retirada do nosso meio daqueles que cometeram crimes. Nós somos contra a obrigatoriedade do cidadão de bem, do taxista correto e honesto, ficar 3, 4 horas numa fila. Se os taxistas enfrentam problemas para trabalhar, os usuários também têm queixas. No início do ano, o serviço teve reajuste de quase 8%. Até o momento, os taxímetros não foram auferidos e muitos motoristas não consultam a tabela para verificar o preço correto da corrida. O valor é claro, está no taxímetro acrescido ao valor da tabela. Nós precisamos também da cumplicidade do usuário. Anote o prefixo que ele será rigorosamente punido. Esse período está um pouquinho mais longo do que o normal, porque há uma possibilidade de acontecer uma nova atualização agora, por causa dos índices de aumento de combustível, de inflação. O importante é que o cidadão, sempre que desconfiar, que o serviço não foi adequadamente prestado, que ele reclame. E o ex-presidente do Grêmio, Fábio Koff, lançou sua biografia hoje no Estádio Olímpico. O Fábio Koff autografou o livro na loja do Grêmio do Estádio Olímpico, com a presença de 400 torcedores. O Fábio Koff é o mito da torcida gremista. Ele tem todo o nosso afeto, todo o nosso carinho. E é o eterno campeão imortal, assim como o clube. É uma grande honra pegar o autógrafo desse grande homem, que representa tanto para o nosso Grêmio. Estou muito emocionada. Renato e ele são os maiores representantes, né? Para nós, gremistas, não tem, assim, é uma emoção imensa. Aos 84 anos, ele conta em memórias e confidências suas histórias como o dirigente mais vencedor da história do tricolor gaúcho. Na Serra Gaúcha, poucas nuvens cobrem o sol nesta terça-feira. Em Caxias do Sul, a nebulosidade pode aumentar durante o dia, mas a probabilidade de chuva é muito pequena, máxima de 27. Em Passo Fundo, o céu com poucas nuvens e temperaturas variando entre 17 e 28 graus. E Juí também terá sol entre poucas nuvens. E os termômetros chegam aos 29 graus. Cinema, exercício físico e sustentabilidade. É o que propõe o projeto Efeito Pedal, criado por uma produtora de Montevideo. Instalada em praça pública, a tela funciona a partir do esforço das pessoas que, pedalando, geram a energia utilizada na projeção do filme. Depois de percorrer quase todo o Uruguai, o projeto vai passar por cidades brasileiras. A iniciativa chega a Porto Alegre em maio. E Santa Maria foi um dos locais escolhidos para as gravações de um filme italiano que terá circulação mundial. As cidades de Jaguari, Sobradinho e a região da 4ª Colônia também foram selecionadas pela produção. A TV Unifra, nossa parceira em Santa Maria, traz mais informações sobre o longa-metragem. Você sabe como foi a chegada dos italianos ao Brasil? A trajetória dos imigrantes, bem como as dificuldades enfrentadas no país, serão relatadas na 2ª edição do filme, Ilone di Vetro, L'Alba di un Novo Mundo. A primeira parte do filme foi gravada na Itália, na região do Vêneto. O representante italiano da produtora Venet Filme, que reside em Sobradinho há cerca de 7 anos, explica que uma das propostas do longa é mostrar os motivos que levaram os italianos a deixarem a terra natal. Partindo do ano 1797, quando a República de Veneza foi destruída e Napoleão I ganhou em cima a República de Veneza. O Vêneto e a Lombardia, onde fica Milão, foram vendidos, doados como presente ao Império Austro-Húngaro, desde 1814 até 1866, quando o Vêneto e a Lombardia passaram com o reino, o novo reino da Itália. Iniciaram, infelizmente, as impostas, sabe, que trabalhava, que era benestante, que tinha a terra, que tinha a casa, uma vida discreta, e iniciou perdendo tudo. Após perderem seus bens, milhares de famílias italianas decidiram emigrar para o sul do Brasil, em busca de trabalho e melhores condições de vida. Em 20 anos, pouco mais, emigraram 950 mil pessoas. Quase metade da população decidiu emigrar. No sul do Brasil, precisava mão de obra. A região centro do Rio Grande do Sul, que também recebeu imigrantes italianos, foi a escolhida para as gravações. Gianfranco está visitando as cidades para fazer um primeiro contato e repassar informações à produtora Vene Tifilme. Santa Maria, Sobradinho, Jaguari e a Quarta Colônia estão entre os locais e gravações. O que a produção está procurando é uma situação virgem, floresta virgem, sabe? Uma situação mais parecida com como era 150 anos atrás. O interior de Santa Maria, de Quarta Colônia, também de Sobradinho e de Ibarama, que são cidades, vamos dizer, entre abas italianas. A previsão é a de que a equipe do filme venha ao Brasil no mês de maio, para uma primeira visita. O longa terá circulação mundial e a expectativa dos produtores é a de que o lançamento ocorra em outubro. E nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho